olá pessoal hoje nós vamos fazer um porta treco com lata de extrato de tomate jeans e pérola é muito simples e muito fácil de fazer pra isso nós vamos precisar de uma latinha de extrato de tomate nós vamos passar silicone líquido você pode também estar fazendo com cola quente e nós vamos colando jeans na lata você vai cortar uma tira de jeans da largura do diâmetro e da altura da lata eu não vou dar medidas porque você pode usar uma latinha de tamanho diferente vai ajeitando vai passando cola e vai colando jeans na lata silicone frio e cola muito bem e você vai ajeitando e vai colando cola quente também funciona muito bem e aí no final eu vou dobrar um pouquinho a ponta vai ficar com um acabamento bonitinho isso aí fica a critério seu né é muito rápido de fazer eu tô demorando porque eu tô fazendo passo a passo né mas é muito rápido e muito fácil de fazer aí no caso como eu estou detalhando demora um pouco mais mas em cinco minutos você faz uma latinha dessa já está forrada minha latinha agora nós vamos colocar as meias pérolas eu vou colar nas bordas em cima e embaixo vou continuar com a cola quente como cola muito rápido eu vou botando aos poucos a cola e aí você vai colando as meias pérolas até contornar toda a latinha até contornar toda a latinha é muito fácil de fazer vou colocar mais cola vou colocar mais cola e vou colando eu vou colocar em toda a lata depois eu volto com você novamente já contornei a parte de cima agora nós vamos contornar a parte de baixo e já está ficando linda tem umas meias pérolas também que ela é alto colante que é mais prática né mas como eu não tenho eu vou usar essa mesmo e colando aos poucos essa é a partezinha mais chatinha né porque é peça por peça pra ficar bonitinho e aí você vai colando né o mesmo processo da parte de cima vou terminar vou terminar colocar mais um pouco de cola é um processo muito rápido e prático aí está minha latinha toda contornada agora eu vou colocar um adereço né uma florzinha de fuchico do mesmo jeans que eu forrei a lata vou colocar cola e colar a minha flor eu já postei um vídeo de como faz essa flor é muito prática também e é muito boa para aplicar em vários objetos de artesanato ela é feita com retalho de jeans e o miolo dela são pérolas meias pérolas tô fazendo essas latinhas né esse porta treco para guarda caneta minhas canetas de pintura olha que linda maravilhosas faça para você também você não vai se arrepender e é isso aí se você gostou dá aquele likezinho e se inscreva no meu canal tchau 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 tchau